Olha a próxima. Vai fazer 10 anos ou vão fazer 10 anos? Muita gente erra essa questão. Sabe por quê? Muita gente erra com essa questão. Porque ele olha 10 anos. Aí ele pensa que o correto é vão concordando com 10 horas. Mas na verdade não é. Então muita atenção. Quando eu tenho, gente, locução verbal, eu tenho dois verbos. Verbo auxiliar mais verbo principal. O verbo principal é ele que manda na estrutura. O verbo principal é o verbo fazer aqui. O vai ou vão, ele é auxiliar. A gramática fala que quando o verbo principal for impessoal, ele contamina o verbo auxiliar. O verbo auxiliar obrigatoriamente vai ficar no singular, gente. Então não é vão fazer 10 anos. O correto é vai. Vai fazer 10 anos. Professor, mas por que o verbo fazer é impessoal? Anote aí. O verbo fazer é verbo impessoal em três situações. Situação 1, situação 2 e situação 3. Quando fazer indica tempo passado. Quando fazer indicar temperatura. Nessas três situações, o verbo fazer é verbo impessoal. Indicou tempo passado. Indicou temperatura. Indicou fenômeno da natureza. O verbo fazer é impessoal. E quando ele tem uma locução verbal, toda locução verbal fica no singular. Então é vai fazer 10 anos, deve fazer 10 anos, poderá fazer 10 anos. Então esses caras, como são o verbo auxiliar, eles vão ficar onde? Eles vão ficar no singular. Tá bom? Então forma correta, vai fazer 10 anos.